Diante das últimas notícias veiculadas pela imprensa em relação ao meu trabalho, eu resolvi vir aqui, tanto para me apresentar, porque eu sei que de repente chegaram pessoas que nem me conheciam, nunca ouviram falar, não sabem quem é, então eu vou me apresentar e vou falar um pouquinho em relação a essa situação. O que acontece? Eu sou esposa, mãe e advogada atuante há mais de 22 anos. Nesses 22 anos eu construí com muita seriedade e credibilidade, sempre atuei da forma correta, lícita, dentro do que exige e determina a legislação. Inclusive, se vocês observarem, todas as postagens que eu faço aqui no meu perfil são postagens extremamente técnicas, orientando o que pode e o que não pode ser feito, o que é certo e o que é errado, as consequências. Então esse é o meu trabalho, fazer justamente esse compliance para figuras públicas. Então jamais eu posso assegurar isso para vocês, eu arriscaria esses 22 anos de muito, muito trabalho por algo que não fosse ilícito, por algo que de repente fosse ao contrário do que eu oriento os meus clientes. Então tudo o que eu fiz foi dentro da legalidade, isso vai ficar provado dentro do processo.